Olha a tartaruga, olha a tartaruga Ela foi pro mar pra poder nadar Olha a tartaruga, olha a tartaruga Ela foi pro mar pra poder nadar A tartaruga anda bem devagarinho Na areia, na beira do mar Na areia ela põe os seus ovos E depois vai pro mar se alimentar Olha a tartaruga, olha a tartaruga Ela foi pro mar pra poder nadar Olha a tartaruga, olha a tartaruga Ela foi pro mar pra poder nadar A tartaruga anda bem devagarinho Na areia, na beira do mar Na areia ela põe os seus ovos E depois vai pro mar se alimentar Olha a tartaruga, olha a tartaruga Ela foi pro mar pra poder nadar Olha a tartaruga, olha a tartaruga Ela foi pro mar pra poder nadar Olha a tartaruga, olha a tartaruga Ela foi pro mar pra poder nadar Olha a tartaruga, olha a tartaruga Ela foi pro mar pra poder nadar 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 Ela foi pro mar pra poder nadar